Música Só de roubar uma cadeira de um petista, eu acho que já vale muito a pena. Eu acredito em ex-gay. Eu acredito que a pessoa foi gay e amanhã não quer ser mais, pronto, deixou de ser. Pena de morte, prisão perpétua, trabalho forçado, redução da mordade penal, planejamento familiar. Roubou a bicicleta 10 anos, matou a menina 20 anos, terceira vez peidou na praça, cadeia pra sempre. Defendemos a família como está na Constituição Brasileira. Esse partido entende que se você destruir a família, você destruir a civilização. Uma boa política em defesa da família. Família, família. Música Jantar junto todo dia, nunca perde essa mania. Ficamos vários candidatos em cada estado a puxador de voto na legenda. Então, em São Paulo tem o Marco Feliciano, tem o Dr. Ray. O Dr. Ray estava procurando um partido e, pelo menos, ele declarou quando foi se filiar, que ele falou, olha, gostei do PSC porque é o único partido que não tem vergonha de falar de Deus. Por que chegou a hora do Brasil? Por que o Brasil não tem vergonha de Deus? O mundo esqueceu Deus. Esqueceu Deus, Deus esquece você. Chegou a hora de um Brasil primeiro mundo. Por que? O Brasil não começa a guerra, o Brasil ama, o Brasil ajuda o próximo. Bora, menina. João, vai dormir a próxima vez. Cadê? Vai, mãe. Ah, gordo. Gostando lá, é? Uau, nós temos aí uma estrela hollywoodiana no partido. Isso dá para o partido um upgrade. Música Nós temos aí um Bolsonaro em São Paulo, né? O Bolsonaro no Rio vai explodir, temos um Bolsonaro aqui no nosso partido. O filho do Jair Bolsonaro é candidato pelo nosso partido. Estava aí agora, pô. Mais um que vai somar, se Deus quiser, vai dobrar a minha bancada lá em Brasília. Ele não está no meu comando, ele está ao meu lado. Mas em casa, normalmente, quem dá mais formadas era a minha mãe. Tomei muita chinelada, um chinelo Raider, que eu lembro. Não é bancada bolsonarista, né? Assim como tem a bancada brisolista, lacerdista. Isso não existe aqui. É, Jair Bolsonaro é uma pessoa humilde aqui, que veio do bar do Ribeira. Está na política agora. Conheceu gente importante em Brasília, como o pastor Marcos Feliciano. Tamo junto. O nome da minha mãe é Dilma. É uma santa mulher. Presidente, o povo tem julgado. Nunca votei com esse partido chamado PT. É um partido que os trabalhadores não trabalham, os estudantes não estudam, tá? E os intelectuais não pensam. E vivem com a mentalidade fixa, né? De querem pôr aqui uma ditadura no nosso país. Falam que querem colocar aqui uma democracia, que na verdade, todos sabemos que querem colocar uma ditadura cubana. Não são esses os meus heróis. O último decreto que a Dilma assinou, e nós vamos tentar reverter isso no Congresso Nacional, apenado de decreto bolivariano, arranca do Congresso Nacional os poderes que foi dado a ele pela população brasileira. Inclusive, ela vive aí de beijos e abraços com o Fidel Castro. Até recomendaria, né? Será que resolveu casar-se de novo? Caso que o Fidel Castro. Vai ser muito feliz. O que o senhor acha do efeito Enéas? O senhor se vê, de alguma forma, espelhado no jafinado Enéas? Olha, vou, assim, com todo o carinho e respeito. Até o biotipo é bem diferente, né? Então, vamos ver. Realmente, não tem nenhuma comparação, assim, com todo o carinho, todo o respeito. Um brasileiro ilustre, uma pessoa inteligente que foi, né? Sem dúvida nenhuma. Mas eu sou bem diferente do nosso querido Enéas. Políticos e jornalistas, numa falta de higiene vernacular, só usam o jargão, o castanje e solecismos com desculpa de linguagem moderna. Mas a língua é o maior patrimônio de um povo. Desrespeitá-la é desrespeitar a própria nacionalidade. Meu nome é Enéas.